Uma das opções do técnico Humberto Louser para a sequência da temporada 2022 é o atacante argentino Churin, que veio por empréstimo junto ao Grêmio. O jogador sabe que não vai ser nada fácil conquistar a titularidade, até pela boa fase que o time vive dentro de campo. Ajudar, eu acho que encontrei com uma equipe humilde, muito comprometida com a instituição, e, primeiro que tudo, adaptar-me, conhecer todos os meus companheiros, e depois entregar-me fora e dentro do campo. Uno sempre vai querer jogar, mas encontrei aqui um time que tem já um rodagem, assim que, enquanto tenha a oportunidade, pode dar 100% dentro do campo. Mesmo mirando a titularidade, o atacante argentino recém-chegado exalta não só o Ellington Rato, que tem feito os gols e tem atuado como um centroavante, além de todo o restante do elenco atleticano. Uno sempre quer jogar, seja com que seja. O Gato está passando um momento grato, jogou contra a Liga, fiz gol Flamengo, agora defensa. E, em si, todo o time está tendo uma estabilidade. Todo está jogando de a meia para cima. Então, enquanto todos sigam assim, todos vamos ficar contentos, e aos que estamos fora, também, meterle pressão dentro do treinamento, fazendo o melhor, e quando um faz bem as coisas, e depois, no campo, tem que sair. Sobre objetivos ao longo da temporada, o atacante prefere pensar jogo a jogo. Eu acho que não tem que olhar muito longe. Este é um processo de fazer jogo a jogo, está passando por um momento bom. Não significa que vai ganhar todos os jogos, mas sim que tem que estar forte quando o tempo não seja tão bom. Tem que ir fortalecendo o grupo, tem que ir melhorando as ideias, tem que ir melhorando os erros. Sempre tem que aprender de tudo, quando um vai bem, quando um vai ruim. Agora, o próximo objetivo é o Bragantino, tratar de ir a ganhar um time que vem fazendo as coisas bem, jogar Libertadores, mas o próximo objetivo é o Bragantino. À medida que passa o tempo, o time vai estar no lugar que merece. Sobre o 100% de aproveitamento na Sul-Americana e o Atlético passar a ser visto como uma surpresa para os clubes dos outros países, Shurim avalia da seguinte forma. Eu acho que sim, mas isso é dia a dia. Você tem que ter o pé no chão, está passando por um momento bom, como falei anteriormente, mas ir crescendo, ir crescendo, não ficar nos laureles, não sei se falam assim aqui, quando um vai ganando e fica... Me meti em uma que não vai. Tem que ter... Seguir sempre por o mesmo caminho. Ou seja, seguir sempre por o mesmo caminho. Hoje, ter convicção, sim, seguir por o mesmo caminho. Hoje, que está tudo bom, não significa que depois, quando está ruim, tem que tomar o caminho mais curto. Não, não. Seguir por a mesma linha, seguir trabalhando, entregando 100% no entrenamento e, obviamente, no jogo, dar tudo como estão dando todos os jogadores que estão jogando.